Seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou te mostrar como você faz a transformação dos dados nativos dos equipamentos GNSS da Colnav em Hynix. Acontece que o Hynix é a leitura universal, então qualquer software de equipamentos GNSS precisam entender os Hynix e os arquivos nativos precisam ser transformados em Hynix. Além disso, a gente normalmente transforma em Hynix para fazer um PPP do IBGE ou às vezes para mandar para o CGF para a gente aprovar nossas peças de gel, etc. Então vamos lá, essa é uma informação nova e você vai entender aqui os macetes importantes no momento da transformação. Você vai entender por quê. Vou compartilhar minha tela com você nesse momento para eu te mostrar aqui os arquivos que a gente vai transformar. Estou aqui com o meu arquivo CNB, que é o formato nativo aqui da Colnav. Esse é o arquivo da base que eu estou utilizando e é ele que a gente vai estar fazendo a transformação. Primeiro passo, eu vou abrir o arquivo CRU, que é o Compass Receiver Utility, que ele tem nos equipamentos mais modernos, T30, T30 Laser, N3, S6, ele tem a única utilidade de transformar em Hynix. Então eu vou abrir aqui, tem gente que chama ele de CRU, tem gente que chama ele de CRU, que é o apelido desse software. Os equipamentos anteriores, os T300, os equipamentos mais antigos um pouco da Colnav, a gente fazia configurações deles e ativações. Agora os equipamentos mais modernos, as configurações são pelo Wi-Fi. A gente vai ter aulas sobre isso mais para frente. Bom, primeiro passo, abrir o CRU, abrir o CRU. O que eu vou fazer? Aqui na lateral eu tenho um menuzinho, tem o Folders e tem o Project, percebe? Quando eu venho em Folders, eu tenho que setar, ou seja, eu tenho que apontar para o CRU onde que está o arquivo meu aqui, o meu arquivo nativo. O meu arquivo está dentro de Desktop, Treinamento, Estático, correto? Então é isso que eu vou fazer aqui no CRU. Vou abrir o CRU aqui, vou vir aqui em Área de Trabalho, Treinamento. Estático. O meu arquivo está aqui, eu só selecionei ele, não precisa abrir, não precisa clicar duas vezes, nem nada. Fez isso, a gente vai, eu vou até sair da frente aqui, da tela, eu vou vir aqui embaixo, eu vou vir em Project, está vendo? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, eu estava com ele aberto aqui, vou vir aqui em Project e vou abrir o item Hynix. Quando eu clico aqui, ele já localizou o arquivo Hynix. Se eu tivesse mais arquivos Hynix, eles iriam aparecer aqui também. E aqui eu tenho todas as informações aqui da minha base, né? Tem o quando que eu fiz o download, o tamanho do arquivo, o número de série do receptor, o nome do meu equipamento e a altura da minha antena lá no momento que eu configurei. Perceba que eu tenho altura aqui. Lá no PPP do IBGE, eu também tenho a opção de alterar a antena. Se eu for alterar a altura da antena e a antena lá no PPP, eu não preciso alterar aqui no CRU. Se eu for alterar aqui, eu não preciso alterar lá. Os equipamentos de NSS, RTK, S6, N3, T30, Laser, são equipamentos novos. E às vezes, principalmente o S6, não tem lá no IBGE, porque eles são equipamentos novos. Mais para frente, eu tenho certeza absoluta que vai ter. Mas a gente vai configurar aqui no CRU, então, tá? Eu vou mostrar, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em antena, ó. Vou clicar aqui na... Ô, perdão, vocês não estão vendo, né? Vou voltar. Vou clicar com o botão direito, então, ó. Estou no meu arquivo aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em antena. Na setinha aqui para baixo, ó. Vou clicar aqui em S6, beleza? Cliquei em S6, eu vou mostrar na próxima aula como é que a gente configura essa antena, beleza? Para que a gente possa fazer a configuração. Deixa eu ver se ele setou a antena S6, beleza? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que você configura essa antena dos outros equipamentos. T30, N3, etc. Fiz isso, o que eu tenho que fazer principalmente uma única vez? O que acontece? Esses equipamentos da Colnav, eles pegam todas as constelações disponíveis em órbita. Nós estamos falando aí de GPS, GLONASS, BEIDU, GALILEU, QSS, etc. Os receptores modernos, eles pegam as constelações mais novas que estão lá em órbita. O sistema do IBGE, o PPP, a RBMC, etc. É um sistema antigo, começou há muitos anos atrás. E naquela época só tinha GPS e só tinha GLONASS. Por conta disso, quando a gente vai processar os nossos arquivos com todas as constelações, nos equipamentos com nave, lá no PPP, eles às vezes dão problema. Então, a gente tem que fazer essa configuração para resolver. Aqui no CRU, eu vou vir aqui em setup. A gente faz isso uma única vez. Normalmente, ele está ativo em todas as constelações. GPS, BEIDU, GLONASS, GALILEU. Só que lá no IBGE, só aceita GPS e GLONASS. Então, eu vou desmarcar esses caras aqui na lateral. Se atente ao formato estar na versão 2.10, aqui do jeito que está aqui também. Tem 4 caracteres e aqui alto, beleza? Feito isso, é uma única vez que não precisa fazer mais, tá? Fiz isso, selecionei o arquivo que eu quero transformar em Hynix. Eu vou clicar aqui em CONVERTE. Ele vai converter, já fez a conversão. O arquivo aqui era pequenininho mesmo. E aí, se eu for lá na minha pasta treinamento estático, eu tinha o meu arquivo nativo, agora eu tenho os formatos em Hynix, beleza? E a gente vai usar esse arquivo O aqui para fazer o PPP do IBGE, beleza? Assim que a gente faz, então, a transformação das coordenadas em Hynix dos equipamentos com o NAV para esse arquivo Hynix para a gente poder usar o PPP e fazer o que você quiser. Se você gostou dessa aula aqui, que é uma atualização dessas versões do Hynix, deixa um joinha aí e comenta aqui embaixo o que você achou e se você já está fazendo dessa maneira. Na próxima aula, a gente vai configurar as antenas aí que não tem ainda no CRU. E quando a gente configura no CRU a altura da antena, o modelo da antena a gente não precisa configurar no PPP, beleza? Vamos para a próxima aula aí. Falou!